Olá, seus cães pulguentos. Sejam bem-vindos ao navio do Jogando Flight. Eu sou o capitão Penny Sparrow. E eu sou o capitão Sérgio Jones. E hoje a gente vai navegar nos mares do Caribe. Sim, entre Merchants and Marauders. Quieto, quieto. Vamos lá, seu cão bebedo. Essas horas não sabem nem onde fica este bordo e bombordo. Merchants and Marauders é um jogo de Casper Agard e Christian Marcussen lançado em 2010 pela Z-Man Games. O jogo se passa no mar do Caribe na era de ouro da pirateria. Sim, os capitães escolhem entre ser mercantes ou piratas pelas suas próprias ações no jogo. E eles podem fazer várias coisas, como por exemplo eles terão que comprar e vender mercadorias nos portos. Sim, navegar pelos mares perigosos do Caribe. Seguir rumores pra ver se são de fato verdadeiros. Participar de muitas batalhas onde você pode abordar o navio inimigo e roubar pra você mesmo. Você pode fugir da marinha, uma coisa muito sábia de se fazer. Se você for pirata. Sempre que possível. Você tem várias missões durante o jogo pra cumprir. Você também pode enterrar o seu tesouro pra impedir que sejam roubados. Tudo isso pra se tornar um comerciante, um corsário ou um pirata muito famoso com muitos pontos de glória. Bom, de fato esse é um jogo que a gente chama de simulador. Sim. Porque ele representa aí em detalhes toda a mecânica, toda... As nuances. As nuances de navegação, de como você abordar o combate. Eu acho que é realmente muito interessante o jogo. Então agora vamos pra ficha do jogo. Ficha do jogo. É um jogo de dois a quatro jogadores. Leva uma hora por jogador. A mecânica dele é o que a gente fala de pontos de ação. É... Rolagem de dados. Muitas rolagens de dados. E o pega e traz, né? Vem pra cá. Pega aqui. Ele tem uma rejogabilidade muito bacana. Porque você tem várias opções de missões, rumores. O mapa é inteiro aleatório. Onde tem as mercadorias, as melhorias pro barco, enfim. Realmente tem muitas opções e muitas possibilidades aí. E é por tudo isso que ele é um jogo muito complexo. Um jogo pesado, né? Você tem três tipos de combate. Variações entre as regras, detalhes. Um monte de prequeté. Só pra mostrar aqui. Vamos ver aqui. Pega aí. Olha só. Que belezura. Esse é o resumo de regras. Esse aqui é o guia de ajuda, sabe? Que você mantém assim ladinho pra consultar. Normalmente é uma tabela. Isso aqui precisa de uma mesa à parte pra ele. Legal. Cada um fica com um desse aqui. Fácil. Ação. Ele tem uma sorte bastante presente porque ok. Rolagens de dados. Amelie trash, né? E saque de cartas. Não tem como fugir. Nem por defeito, é verdade. E a arte do jogo realmente é espetacular. Miniaturas muito bem feitas. Os componentes são todos de boa qualidade. né? Até o tabuleiro dos jogadores. Tem uma cartunela grossinha. Realmente a arte é muito bem feita, muito bonita. Uma imersão bacana no jogo, né? O mapa é bonito e tudo mais. Isso aí é sucesso. Sim. Só tem um adendo a fazer. Os barcos da marinha, eles são todos da mesma cor. E eles vêm com um pedaço de papelão com uma bandeira desenhada. Só que pra ficar mais elegante o jogo e até mais fácil de jogar, eu aconselho quem puder, quiser ou tiver um amigo com habilidades, pinta os barquinhos. O jogo vai ficar muito mais bacana e muito mais fácil de jogar. Ou não, né? Mas enfim. Porcos do marujo, mal alçaimados e sarvelas! Vamos pro mar do mar! Vamos arrumar! Vamos arrumar! Vamos, sarnento! Vamos lá, meu caro companheiro! Arrói! Pega este marujo fajuto! Fajuto! Ya! Olá, barujos! Sejam bem-vindos ao Mar do Caribe! E hoje vamos jogar como mercadores ou piratas! Eu sou mercador, hein? Eu sou mercador. Eu sou mercarata! Vou dar uma explicada bem rápida, só pra você entender o básico. E aí, quando for a situação específica, a gente vai explicar o que vai acontecer. Mas basicamente, você é um mercador. Todos começam como mercadores. Você sorteia um capitão pra você. Ou escolhe. Você que sabe. E escolhe o seu navio inicial. Você pode escolher tanto o Flute, que é este aqui. Que é um navio melhor para mercadorias e tudo mais. Ou o Slut, que é um navio mais rápido. Mais manobrável. Mais maneiro. E bom para piratas. Cada jogador tem três ações. E dentre essas ações, você pode fazer três ações diferentes. Que é mover o seu barco. Tanto entrar de um porto, sair de um porto. Ou mover entre uma zona de mar ou outra. Custa um ponto de ação. Fazer uma ação dentro do porto. Que tem várias ações diferentes. Depois a gente vai explicar. E dar o Scouting. Ou procurar no mar por outro navio. São esses três tipos de ações. E você tem três para fazer. No setup aqui, a gente já colocou as mercadorias que estão em demanda em cada porto. Então, por exemplo. Vender pimenta. Aqui é mais. Ser vende mais caro. Fum e etc. Depois a gente vai mostrar como funciona direitinho. Sempre tem duas missões abertas no jogo. Que aí qualquer capitão pode tentar pegá-las. Se ele tiver os pré-requisitos para pegá-las. Legal. Vamos ver as missões que estão trabalhando então. Missão 1. Aqui em Havana. Magia negra. Ah, adoro. Adoro. Você vai receber duas cartas de carga. Um rumor e cinco de ouro. Porra. Você só precisa fazer um cheque de influência. Em Havana. Uma sacerdotisa voodoo. Precisa pegar transporte para se mover até... Ih, tem que levar ela pra lá. Petit Glove. Aqui. Ali, é. Pra completar essa missão, você faz um cheque de influência em Havana. Pra chamar essa sacerdotisa e leva ela até... Petit Glove. Ó, tá fácil pra você essa, hein? É, já começa em Havana. Opa! Acho que esse jogo já foi maquiado. Vamos então uma regra. Se ninguém pegar em cinco, ela vai nadando. Porque tá do lado. E aqui em Caracas. Caracas é aqui. Ah, Caracas. Longe de ouro. Essa missão vale 20 de ouro. Pra você pegar ela, você precisa passar no cheque de influência e não ter nenhuma... Bounty. Bounty. Você não consegue comprar. Ah, eu vou ter Bounty. É... Recompensa. 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 Não tem recompensa na sua cabeça. Você vai transportar o primo da rainha espanhola. Ah. Da rainha espanhola. De Caracas até Havana. Nossa. Agora sim. Você tem que fazer essa missão em seis ações. Ou seja, dois turnos. Tem que ir direto. Entendi. Não pode parar no mês. Se você falhar. Nossa. Você ganha um Spanish Bounty. Uma recompensa espanhola. Por... Por suspeita de... De sequestro. Pô. Tá com pressa até cuidar com esse primo da rainha. Nossa. Caraca, velho. Caraca é que leva e ainda quer seis turnos. Ah, eu vou... Só chego em seis turnos. Vamos... Por favor. Bandeira 1. Ah. Como é que ganha o jogo? Você precisa juntar pontos de glória. Se é um pirata famoso. Como é que... É... Existem várias maneiras de você ganhar um ponto de glória. Né. Pros mercadores, o mais fácil de ganhar um ponto de glória é fazer rumores. Acho que pra todo mundo fazer rumores é o que mais vale a pena. E vender mercadorias. Quando você consegue vender três ou mais mercadorias que está em demanda em um porto, você ganha um ponto de glória. Quando você compra um navio novo, um navio maior, você ganha um ponto de glória. Quando você faz um ataque a mercantes e consegue mais do que doze de ouro, você ganha um ponto de glória. Esse é bom pros piratas, né? É, esse é muito bom pros piratas. Toda vez que você vence um navio inimigo da marinha ou um pirata ou um jogador, né, ou seja, quando você bate num NPC ou num PC, é o que é o termo do jogo, você ganha um ponto de glória também. Exatamente. Não tem NPC. E cada dez moedas de ouro, dentro do seu baú, vale um ponto de glória. Só que essas moedas você não conta pra ninguém. Só no momento que você vai ganhar o jogo que você revela e fala Ah, olha só, eu tenho aqui cinquenta bares de ouro, ganhei um ponto de glória. E no máximo podem ser cinco pontos com isso. É por isso que você gosta de jogo, né? Ah, é isso aí, gente. Vamos... Quem vai ser o primeiro capitão? Qual que é a regra? É a última pessoa que... Último que foi para o mar. Último que navegou nos acertos. Nossa, tipo, acho que eu nunca fui. Eu fui para o mar recentemente, só que eu não naveguei. É, eu fui também. Eu fui na Páscoa. Praia não conta. Fui na Páscoa. É mar. Não, não. Não é praia. Praia não conta. Ah, barco? É. Puta, faz mal que eu saiba que eu ando de barco. Jets de conta. Jets de conta. Conta. Tá, então foi no verão passado. Ah, então você pode começar... Ahhhh. É mais uns sete, oito... não, mais uns dez anos que eu não ando de barco. É? Nossa, meu Deus. Não, eu ando de barco todo dia. Imagina, era ontem que eu tava no barco. Arrrr. Olha, a tripulação ficou ressabiada, assim. Shhh, shhh, não falha alto. Primeira coisa que a gente faz no começo de um round é comprar uma carta de evento. Vamos ver o que são. Olha, Pirate's Loop. Lohan de Graaf. É um piratinha, tá? Um piratã... um piratóvisco. Meia boca. Meia boca. Ele está infestando os nossos mares. É, só que ele só entra no começo do próximo round. Isso. Então ele tá... Ele fica aqui em reserva. Ele vai chegar aí. Tá chegando. Rumores dizem que um pirata... O alma negra... Corre a boca negra. Eu vou chamar de pirata alma negra. Alma negra não. Poucas trancas. Lohan de Graaf. Lohan de Graaf. Graaf. Beleza. Seguindo o turno agora... Ah, então eu que vou começar? Você vai começar sem três ações. E onde que... Quem você é? Ela está em São Martão. Você deve estar em São Martão. Isso é presente. Isso é presente. Eu não sei falar meu nome. Mikey. Mikey. Mikey? Eu sou mulher e meu nome é Mikey. Mikey. Mikey Bern... Berner? Beren. Beren. É como a gente acha que se diz isso. Ela diz, né? É isso aí. Presta atenção. É Mikey Berners. Pegou, né? Só isso. É esse aqui o nome. Mikey Berners. De São Martins. Eu vou sair de São Martins. Vamos combinar. Jornada do herói, né? Lógico. Uma ação você move pra fora do porto. Isso. Uma eu move pra fora do porto. Ó, tem um navio mercante aqui dando sopa. Você quer procurar ele? Eu vou. Opa! Virou, virou. Olha. Pega outros. Ela já vai procurar. Eu tô achando que é inglês, mas eu já ia procurar de qualquer forma. É. Se você não achar, a gente troca. Clarividência, né? Então vamos lá, vamos lá. Só explicar como é que funciona. Quer mostrar a carta? Então, vamos pegar. A Tati vai fazer um cheque de procura, porque ela quer procurar um navio. É, cada capitão tem quatro atributos diferentes, né? A marinagem, que é esse primeiro, que é como você pilota o barco. Como bem você pilota. O segundo, que é como bem você procura. O terceiro aqui é a sua liderança, né? Se você é carismático, se você é bom. Você é absolutamente simpática. E a última é influência. É, conhecimento... É, quanto você é conhecido e quanto você conhece. É. O Paranaueste do Caribe. A Tati é meio bração, né, cara? Bração nada. A Tati é bração, realmente. Então vamos lá. A Tati tem três atributos de procura. Então ela rola três dados. Cupura aí, cupura aqui. Ela precisa de um sucesso. Sucesso no jogo é caveira. É caveirinha. Rola outros dados. Vai lá, paca a caveira. Hummm. Não achou. Já começou, já. Já começou. Então a sua primeira ação... Não, essa já foi a segunda ação. A segunda ação procurando uma show. Você não pode continuar procurando nessa zona. Uhum. Ou você vai pra outra zona ou você volta pro porto. Eu vou partir pra zona, né? Então... Vamos pra outra zona aqui. Vou vir pra zona espanhola pra cá. Enfim, por ali. Tá. É interessante que cada zona também tem uma habilidade especial. Por exemplo, em San Juan, quando você faz esse Merchant Raid, que é atacar os navios mercantes, você tem mais três de recompensa quando você pilha eles. Então é um bom lugar pra você fazer os doze de ouro. Agora é o momento. É um ponto de glória. Agora é o momento de você... Então é minha vez agora. Eu vou primeiro... Eu estou nesse porto aqui de... Velha província, né? Velha província. É uma província velha ali. Então... Vou fazer uma ação de porto. Eu já estou no porto, farei uma ação de porto. Por que não? Quando a gente faz uma ação de porto, a gente pode fazer um monte de coisa no porto. A primeira coisa que eu vou fazer é comprar mercadoria. Como que funciona isso? Na verdade, a primeira coisa que você é obrigado a fazer é vender. Mas como você não tem... Não tenho nada pra vender. Vou comprar mercadoria. Eu venho aqui, pego seis cartas de carga. Olha só. Seis aqui bonitona. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E só eu olho. Por que? Só eu estou comprando. Ninguém está vendo que eu estou comprando. Muito bem. E aí, cada carta que eu quiser comprar custa três moedas, a não ser que tenha muita oferta. Se eu tiver cartas repetidas na minha mão, vem dar uma espiadinha aqui. Será que eu posso mostrar? Então, perceba aqui que este item aqui tem oferta. Então, eu posso pagar mais barato. Pago uma moeda a menos. Eu começo. Se tivesse mais oferta ainda, se tivesse três desse item, eu pagaria somente uma moeda por item. Enfim. Então, eu vou escolher o que eu vou comprar. Eu posso carregar até quatro itens no meu barquito. Só falando, cada jogador começa com dez moedas também, pra facilitar um pouco. Então, é o seguinte. Estou comprando estes aqui, ó. Esses itens, esses aqui eu não quero. Não. Jogo fora. Isso, abertos. E eu tenho que mostrar pra alguém. Ó, Paiola, vou mostrar pra você. Eu sou honesto, né, Pena? Tá vendo? Aqui realmente tem oferta desse item. Vendi por quatro. Então, eu vou pagar. Quanto que deu aqui? Quatro. Mais esses dois. Desculpa, desculpa. Você não tem que ver, cara. Quase, quase. Eu fiz só reflexinho. Então, vamo lá. Três, seis, mais dois, mais quatro, dez. Certo. Dez, que é tudo que eu tenho. Paiola, seja um banco, Paiola. Serei. E está aqui no meu barquinho. Meu barquinho é um barquinho grande, cabe quatro. Qual que é o seu barquinho? Então, tô feliz. Zit. Agora, como eu fiz ação de porto, eu revelo também o que tá vendendo esse porto. Ah. Chasers. Chasers. Eu não quero. Eu não quero porque eu não vou fugir. Tô de boa. Não, não é você. Se alguém fugir de você. Não. Ah, é? É. Achei que eu ia comprar. Mas tudo bem. Mais uma ação de porto que eu posso fazer, eu posso buscar rumores. Mas, eu tô sem dinheiro pra buscar rumores. Ficou sem. Ficou sem. Gastou tudo em mercadoria. Quando a gente tá fazendo uma ação de compra nesse porto e sai o item em demanda, você tem que devolver e pegar outro, porque você não pode comprar o item que está em demanda. Tá faltando especiaria, mas eu vou comprar. Não dá. É o mercado negro, galera. Pode ser. Então, agora eu vou usar par. Vamos pra novos mares. Ahn, vou ir pra cá e vou pra cá. Terceira ação. Então, eu vou começar parecido com o Penito. Aliás, eu sou Dominique de Fromage. Eu sou... É sério isso? É sério isso? É sério. É de Fromage, sério mesmo? Não. É de Richerry. Mas eu acho que Fromage, meu nome do meio, é muito mais bonito. Nem vem que é Chery. Não, não, não. É Fromage que é o do meio. Vamos lá. Vamos lá. Peraí que eu errei. Era pra cá que eu queria saber. Pronto. O Paulo jogou. O Paulo jogou. Pirata. Pirata. Estou sendo pirata. Regra do pirata. Vamos lá, piratas. Então, eu vou começar comprando coisas do Porto. Sim, Chery. Se vous pliez, se vous pliez. Peguei 6 cartas para o Paulo. 6 cartas de carga. Estou me cargando. Olha como isso é engraçado. Vamos lá. Virou. Opa, essas cartas estão em excesso aqui, olha lá. Troque para mim, por favor. Onde que você tá? Aqui, ó. Tá bom. Não pode ter... Não pode ter tabaco. Não pode ter tabaco no porto que precisa de tabaco. Não, não, não. Sai, Cláudia. Duas. Vamos lá? Agora sim, agora sim, agora sim. Pena já que você foi um bom cavalheiro, um bom homem. Que delícia. Santa. Não, a gente tá longe. Calma. Pra esse tipo de coisa, a gente tá bem longe. Eu vou mostrar pra você aqui. Muito bem, muito bem. São duas cartas iguais. Paga 4. Vou pagar 4, então. Ok? Isso aqui descarta. Descarta tudo. Descarta. Vou pagar 4 moeditas aqui. Ok? Eu revelei na hora que eu fiz a primeira ação de porto, a arma especial. Como eu sou uma pessoa honesta, eu quase falei pirata, mas não sou. Ainda não. Ainda não. Not yet. Eu vou comprar essa parada também. Pago 3, certo? Pago 3. E... Você pegou os canhões de longo alcance. Os canhões... De... Canhoninas. É o long guns. Ok. Você fez uma modificação. Toda vez que ele ia começar um combate, ele pode dar um tiro antes de todo mundo. Tá. Você paga... Você paga 3 pra pôr qualquer melhoria no seu barco. Além disso, você pode comprar armas especiais em qualquer porto. Nossa, tá assim rico. São 3 armas especiais diferentes. Você vai comprar? Não, não vou. Não vou. Tá bom. Eu vou comprar, na verdade... Eu vou ver se tem algum rumor aí no porto. Vou dar uma sondada. Paga 2. Paga 2, faz um cheque de influência. Tá. A minha influência é... 3. Olha lá. Como é bom jogar com influência alta. Vamos lá. Caveirinhas, caveirinhas. Caveira! Ah, olha só. Achei. Ha! Bom, o rumor é uma missão pequena dentro do jogo. E eu tenho que cumprir o que tá escrito na carta. Tá completando, eu ganho ponto de glória. Isso. Certo? O rumor pode ser falso ou verdadeiro. É. Se você cumprir e rolar o dado com sucesso... Ele é verdadeiro. Você cumpre a glória. Se não, ele era um rumor falso. Ele era um rumor falso e jogava força. Ele era um rumor falso e jogava força. Muitos do meio da pirataria. Uhum. Então, beleza. Paiola já tem a sua missãozinha. Primeira ação, então, foi as de porto. Agora eu vou fazer dois movimentos. Um. Dois. Dois. E acabou minha ação. em oferta bastante. É, é. Tem bastante no mercado. Bastante mesmo. Eu vou acompanhando. Banco, por favor. Deixando aqui. Eu vou, é lógico, pegar a missão. Black Magic. Fazendo um cheque de influência. Por favor, me dê os dados. Os dados, isso? Eu tenho três de influência. Capitão famoso. Capitão... Conhecido. E eu falhei, mas que legal. Não foi tão famoso. Ah, que bacana. Sua samba não precedeu. Tudo bem, não posso pegar essa missão agora. Mas eu vou pagar dois. E comprar um rumorzinho também. Olha, como é famoso esse capitão. Ninguém nem conhece o sujeito. Não gosto desse negócio. Eu vou jogar ele mesmo. Ah, jogar ele no bar. Andar na prancha. Vou revelar o que tem aqui. Olha só. Mais um de carga, hein. Mas eu não tenho mais dinheiro. Então, portanto, já fiz minha ação de porto. E vou usar para... Um, dois, três. Bom, acabou meu turno. Então, o que acontece? O pirata chega. Ele está em Curaçao. Olha, no meio do caminho. O pirata, ele persegue quem não é pirata. Os mercadores. Todos nós não somos piratas. Sim. Ninguém é procurado ainda, então ninguém é pirata. No momento que alguém é procurado, se torna automaticamente pirata. Nesse jogo, essa é a mecânica. Entendeu? Como é que você é procurado quando você ataca quem não é pirata? É simples. Qualquer navio, inclusive os nossos. É, exato. Vamos lá. É uma... Ah, é outro evento. Primeiramos. Ah, guerra e paz. O que acontece? Estava em paz? Não está mais. Agora nós temos guerra entre... Quem que está em guerra aqui? São dois... São dois países aleatórios. Então eu coloquei as quatro bandeirinhas aqui. E a gente vai sortear duas. É alienatória. É uma bandeira. Ah, isso. Então, ó. Espanha e... Holanda. Estão em guerra. É bem. Por enquanto, nada muda. Mas, quando entrarem os navios... Ô, colega. Quando entrarem os navios, tanto da Holanda quanto da Espanha, em vez de entrar a fragata, entra... Um grande Manowar. Ah, então é um guerreiro de guerra. Muito importante. Quem é holandês ou espanhol não pode aportar no porto do outro. Exatamente. Eu sou o que? Inglês. Eu sou franceses. Quem que é? Holanda, você não pode aportar em portos espanhóis. É, não tem. Eu não posso aportar em portos holandeses. Não, e o pior é que eu estou na Espanha ali, né? Além disso, deixa eu mostrar a cartinha aqui. Além disso, aqui em cima, a gente tem uma movimentação de barcos. Então o que acontece? Os barcos franceses iriam pro leste, os barcos ingleses pro oeste não tem nenhum barco. Mas os piratas... Mas é o Slup. É o Slup. Vai pro norte. Então eles vão para o mar do Caribe. Olha só. Faz sentido, né? O Slup e o Charlie Brown, né, cara? Infestando as águas. Vai tudo junto pro norte. Vai sentir, né? Deixa em aberto aí. Agora, mesmo se eu for pirata, eu não posso simplesmente ignorar essa guerra assim, não? Não. Ai, rainha má. Inclusive, você queria portar lá, não pode. É, eu queria. Só vez, tá? Não, eu sou inocente, não vou te atacar. Imagina, eu troco a bandeira. Vai logo, vai logo. Tá bom, vamos lá. Vai lá. Vou fazer uma busca, né? Uma olhada nesses mares. Vai lá, vai lá. Três ainda, né? Quem sabe... Oh! Dois sucessos. Dois sucessos. Só precisava de um. Achou e achou bonito, tá? Você achou o quê? Um navio inglês. Um navio inglês. Quando você vira um naviozinho aqui, você pode escolher se você quer que ele seja dessa nação ou da nação do porto. Por quê? Tem um monte de navio do porto ali. É. Você quer que seja inglês ou espanhol? Não, eu tô esperando o espanholzinho sair. Tá, então é o espanhol. É. Pode trocar. É, agora é o espanhol. Você achou e você vai atacar. Eu vou atacar. Então... Exatamente. Vai lá, dá piada. Como é que funciona? Só que já que tá em guerra, vamos participar, né? Agora eu mostro a batalha. Em nome da minha nação? Existem dois tipos de combate nesse jogo. O combate contra navios mercantes, que é esse que a gente vai mostrar agora, e combate contra outros jogadores ou contra navios maiores, que a gente mostra depois. O mercantil, simplesmente, a gente vira três cargas e elas vão dizer o que acontece. Então, primeiro, a gente vê a parte de baixo. Nossa. Esse navio, esse barco, tá te dando um dano no seu casco, no mastro e na sua carga. Ele vai, ele vai sacanear o seu barco. A questão é que você, agora, vai ter que testar sua marinagem. Marinhagem, pena. Vai marinar peixe aqui. E que no seu caso é um, porém, a Tati tem uma habilidade especial. Que é a malandragem. Não, é o carisma. É a beleza, os peitos também chamados de peixe. Isso, é logicamente. Que ela tem mais um quando ela ataca não piratas, inclusive os mercantes. Então, você rola dois dados, por favor, pode rolar, Tati. Seja feliz. Meu Deus. Nenhum sucesso. Não teve sucesso. Se ela tivesse sucesso, ela poderia manipular essas cartas. Sem sucesso, você vai ter que aceitar exatamente o que a vida te dá. Então, ele te deu um dano no seu casco. Eu vou mostrar agora a ficha aqui. Essas são as estatísticas do barco da Tati. Então, nós temos casco, que é o casco mesmo. Cargo, que é a carga mesmo. Não, é o compartimento de carga. Compartimento de carga. Mastro, que é o mastro mesmo. Tripulação, que é tripulação. Que é tripulação mesmo. E canhões, que no caso são canhões. Então, durante o jogo, você pode modificar esses atributos, porque você troca de navio, porque você faz melhorias nele, tá? A questão é, toda vez que você leva dano nessas questões, nesses itens, eles vão caindo de nível. Se você zerar em qualquer um deles, normalmente não há um grande problema. No caso, se você estiver batendo no navio mercante, você não consegue continuar o ataque. Porque você, sei lá, perdeu o canhão ou o mastro, você não vai conseguir. Mas nada demais acontece. Porém, se o seu casco for a zero, aí o seu navio é afundado. Vai pro bar e você vai junto. E você morre. Vira relíquia. Então, o capitão é a última a sair. Lógico. O capitão afunda pro seu barco. Afunda pro barco. Detalhe, se você zerar em qualquer um dos atributos e continuar tomando dano nesse atributo, sei lá, você tá sem mastro e toma dano no mastro, você perde dano no casco. O casco é sempre a última coisa que vai tomar esse dano, né? É o que sobrou. É aquela madeirinha que tá flutuando ali já. Então, vamos computar essa batalha aqui. A Tati, como ela teve azar nos dados, ela não teve como manipular o combate. Porque ela deu azar aqui. Mas, ainda assim, ela venceu. Por quê? Ela tomou um de casco, tá bom? Um de mastros. Um mastro. E um de carga. Então, o barco dela está vivo, porém capenga. Tá banque tolo. Ela matou o navio mercante. Então, o flutuando tá valendo. O que significa que ela vai recuperar três, seis, nove pontos de ouro, mas... Ela conseguiu saquear nove moedas. Nove moedas, desculpa, pontos de ouro. O que que é pontos de ouro? O que que são pontos de ouro? Contos de dez. Também conhecido como moedas. São contos de dez. Contos da carochinha. Mas, como ela estava em San Juan... Ela ganha três a mais. Ela tem três a mais, o que totaliza doze. E ela consegue um ponto de glória. Parabéns. E ela escolhe as cargas também. Como só tem um espaço de carga, ela vai escolher uma das cartas. É, navio tá variado, só cabe um. O que que você vai levar? Seda, cocoa, cacau ou madeira? Ah, eu vou de cacau. Você vai de cocô? Vai de cacau. Cacau. Então, guarde. Esta pirósca vai... O resto vai para um descarte. E agora... Como ela ganhou um ponto de glória, ela ganhou uma carta de glória também. Também. Que eu posso... Major glória. Eu já tinha um, né? E todos agora estão nos ouvindo do famoso ataque ao navio mercante das águas de San Juan. Oh, lendário. Feita pela... 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 Make Burings. Sanguinária pirata. Make Burings. Como a Tati atacou um navio que não era pirata, ela ganha... Ela era um navio espanhol, certo? Mas, gente, era da guerra? Espanhol. Como assim? Como é essa? Ah, eu já era de qualquer jeito, tava no meio da guerra ali, já me odeio. Você é uma pirata agora, sente-se melhor? Isso aí, arr! Imediato! Por favor, imediato, mande minhas recomendações a Messier. Um papagaio. Pó, 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 pó. Messier, pó, pó? Pó, pó, pó. Que eu não sei falar o nome de ninguém aqui. É... É Mike... É Mike... Mike Myers. E detalhe, tudo isso foi uma ação. Bihans. Isso mesmo, uma ação, porque foi uma bela ação. Que mais, Tati? Cadê meu dinheiro? Ah, é. Aqui, ó. Tá no barco. É, tá no seu barco. Se alguém bater, você pode... Eu mandei, eu mandei meu... Meu minions. Todo o seu dinheiro está aí. Ah, lógico. Pode ir por tudo, pode ir por tudo. O seu dinheiro está aqui. Todo ele? Todo ele está aí. E a marinha espanhola vai adorar saber disso. Que rica! Mas eu tenho mais duas ações lá. Mais duas ações, é. Um, dois? Então, finalizou ali. Você não pode fazer ação de porto, porque você... Zé, foi a minha última ação. Foi a sua última ação. Para. É a minha vez. O seu aqui é fácil, ó. Eu entro no porto, como ação um. Eu queria, na verdade, bater num navio mercante. Mas eu vou primeiro... Vamos fazer o básico. Segunda ação é ação de porto. E eu começo vendendo o quê? Vou vender aqui, ó. Seu cocô. Seu cocôzão. Estou vendendo... Cocoa. Por seis. Por seis, porque ele estava em demanda. Ele está em demanda. Mais um pouquinho de açúcar. Toma junto, mistura os dois. Cara, você faz um brigadeiro gostoso. Obrigado, hein? Outro. E... Me dá nove aí, pai. Agora este item não está mais em demanda. Tem que pegar outro. Troca. A gente joga fora e sorteia um outro aqui. Bananas! Ah, que providencial. Eu vou, primeiro, comprar um casco por três. Por três? Correção. 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 Mais carga. Mais carga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito, nove. Para doze, faltam três. A minha habilidade... A minha habilidade especial... Calado, Paola. A minha habilidade especial é... Em portos ingleses, eu posso pagar um a mais de ouro e eu saco mais uma carta. Se me interessar muito. Se aprover. Que? É... Que que eu não posso ter... Bananas. Bananas não. Bananas eu não posso pegar. Vem dinamites? Cara, eu vou falar pra vocês que... Que? 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 Todo mundo precisando de cocô aqui, cara? Cocô tá... Cocô tá em demanda. Cocô tá caro. Não, eu vou... Eu vou pegar essas duas aqui só. Então, agora que eu estou em Trindade, eu vou... Eu vou testar... O seu rumor. O meu rumor. Ah, muito bem. Então, o rumor é o seguinte. Ah... Corre a boca pequena aí, que os escravos tomaram um navio escravageiro. Hum. E aí, na costa de Trindade. Eu tenho que rolar o meu... O meu... O meu... Scouting. Né? Que é três aí. Se eu tiver sucesso... Você acha esse navio, cara? E a porto. Olha só. A porto não, a porta. A bordo. A porto a bordo. E aí... Lenine, cuidado comigo com as minhas aliterações. É... E aí vai rolar um crew combat, que é o combate de... De tripulação. Ok, passa no teste primeiro. Triple mission. Vamo lá. Três, né? Tô explicando tudo isso, pode ser que eu nem passa. Exato. Vamo lá. Vai passar, cara. Sabe por quê? Aqui, ó. É sucesso, rapaz. Olha lá. Toma essa. O Viola passou, ele achou o barco. Existia tal navio. Combate de tripulação funciona o seguinte. Você... Todo mundo. Quem vai jogar pelo barco? Pode ser você. Você. É, só que você tá interessado na casa. Tá bom. Então esse barco, ele luta com uma... Ele tem uma tripulação de três. A gente vai usar essa região do mapa. Pra... 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 Desimular. É, sempre quando é um navio NPC, a gente resolve ali ele. E ele tem leadership 1. Quer dizer, é um... É um comandante com pouca liderança. Sim. É um escravo, né? É um escravo. É um escravo, faz sentido. Não tem liderança. Tem muita gente, mas não tem liderança. Sim. Então eles vão lutar contra você. Todo round, os dois jogam os dados. Tá? Número... É... Joga sua liderança. Você joga quantos dados? Dois. Dois. Dois, eu jogo um. Cada sucesso significa um dano... Um dano na tripulação. Na tripulação do inimigo. Hum. Vamos ver? Vamos rolar simultâneo? Vou até rolar fora aqui. Vai lá. Rola fora também. Essa batalha vai até o fim. Não tem como não parar com ele. É, até alguém morrer. Até alguém morrer. Vamos lá. Um, dois e... E rolou... Um sucesso. Esse aqui é Quina. Quina. Opa, tira um sucesso. Garoto! Então, ó. Você deu um dano... Pra cada sucesso, você dá um de dano na tripulação do adversário. Sendo que o máximo é o seu número de tripulação. De tripulação. Reduziu aqui. Continua. Vamos lá. Mais errada neles. Vai, todas as caveirinhas pra eu acabar de vez com esse vagabundo. Uma caveira. Mais uma. Oba! Mas ele luta. Ele luta. Bravo. Vai até o fim. Caramba. Nossa. Todo mundo é esparta. Quando é caramba. Mais uma. Ah, porra. Quinou, Paiola? Ah, outro Quinou. Essa aí, ó. Vamos jogar bem aqui pra Quinar também. Opa! Ah, garoto! Matei. Tomou um grande crew. Perdei um. Ele perdeu. Então, Paiola avançou no navio. Ganhou. Dominou. Acabou com a tripulação do navio. Acabou. E agora, você pode roubar esse navio. Eu vou roubar, é claro. Caraca. Você tem duas opções. Manter o galeão pra você, mas ser procurado pela Espanha. É um galeão. Não é safra gata não, cara. Aqui, ó. É esse bichão aqui, ó. Caramba. Olha lá. Então o galeão ia tá assim, ó. Plutuando. As velas. Ah, tá aí. Nem consegue. Nossa, o seu não é nem um canto salva-vidas ali, ó. Bom, você pode manter o galeão. Ou você pode... E aí você fica sendo procurado pela... Espanha. Pela Espanha. Ou você tem uma recompensa de 15 de moedas pelos seus feitos heróicos. Ah, não, cara. Eu quero que a Espanha se exploda, cara. Então, palma aí. Espanha. Põe o seu galeão na água. Agora você é um pirata. Sou um pirato. Ah, eu ganho um ponto de glória, né? Ganho apoio de glória. Sim, ó. Muda o seu navio aqui. Você agora tem um galeão. Opa! Caraca! Caraca, velho. Dá reset nele aí. Só que a sua tripulação é a mesma. A sua tripulação é a mesma e você perde o seu tiro especial. Beleza. Porque o seu navio tinha isso. Foi em algum lugar no tabuleiro. Eu não podia ter usado nessa batalha? Não era de... Não. Isso aí é só de tripulação. Ah, no tabuleiro. Ah, no tabuleiro. Saiu diante daqui, né? Pode ser. Ganhei um pontinho de glória por fazer esse rolê. Ganhei uma carta de glória. Ganhei uma cartinha de glória. Essa foi uma ação. E agora, como eu tô procurado pela tranqueira da Holanda... Da Espanha. Da Espanha. Eu vou pra outro ponto. Não vou poder apontar ali. Eu vou então voltar aqui, ó. Da minha volta aí. Um... Não, você já fez uma ação. É, então. Isso, uma ação e... Dois. Dois e... Vou pro arrebento aqui, ó. Nossa! Partiu pirata. Vou partir pirata. Agora eu tô forte. Ah, não, não posso não. Melhor aqui. Melhor aqui. Um, dois. Porque eu tô sem tripulação. Ah, bom. A minha ação vai ser super rápida agora. Um, dois e aporto. Pode ir. Boa. É... Arrumar essa bagunça aqui, né? Porque... Cada... Cada vez que você conserta o seu navio, você paga dois de ouro pra cada quadradinho que você precisa consertar. Exato. Mas eu só posso arrumar até o limite dele, né? Sim. Isso. E detalhe, tripulação, você não pode consertar a tripulação. Você tem que recrutar. Você primeiro faz o teste de liderança. Você tem chance de pegar de graça. Se você passar, você é um bom líder e chamou a tripulação de graça. Se não, você tem que pagar eles para eles. A Tati facilmente vai conseguir recrutar. É, nunca vai conseguir recrutar. Afinal, ela tem aquilo lá que eles querem, né? Dinheiro. Isso. Eu disse outra coisa. Tá, eu vou dar aqui seis moedas, vou arrumar o casco, vou arrumar o cargo, vou arrumar o mastro. Certo. Certo. A tripulação eu vou ter que recrutar, né? Então, faça uma... Recrutar esse pessoal. Role a sua liderança. Recrutar. São quatro. Tá vendo? Foi por isso que eu disse que ela ia conseguir quatro de liderança. Que boa, né? Ó, dois. Tranquilo. Então, ela encheu. Tinha mais gente do que cabia. Tinha gente nas velas. Eu quero ir também! É isso mesmo. Eu vou querer um grappling hook. Então, paga três. A Tati está pegando uma arma especial. Qualquer porto. É um gancho de abordagem, né? Muito bem. Então, vocês com a sua segunda ação. Não, mas calma. Eu não posso guardar as coisas no meu... Porque é meu porto aí. Eu estou em casa. Eu posso guardar minhas coisinhas, né? Olha só. Ela fez uma ação muito importante para os piratas. Isso. Que é o quê? Guardar o seu ouro enterrado. Então, quando você está no seu porto de casa, vamos dizer assim, onde você nasceu, você pode colocar as moedas no seu baú e lá elas ficam para o resto do jogo ou até você querer tirar de lá. É. Pode retirar. Mas ninguém pode roubar. Isso é importante. Tá no meu bauzinho. O que você vai fazer? Eu vou sair desse portinho. Um. Vou navegar para cá. Dois. Dois. E vou dar um oi para o Paiola. Agora deixa eu arrumar meu fone. A renomada pirata Make Bearings, que já tinha feito uns ataques, né, muito ousados ali na... É porque eu mandei minhas recomendações pra ela. É, ela vai tentar o grande ataque ao galeão perdido. Vou dar um oizinho pra ela. O galeão perdido foi encontrado. Será? Ouvi falar que você pegou um navio aí. Rola e só procura, tá. Queria ter de perto. Ache primeiro. Ah, mas acha, vai. Tá encontrado. Tá encontrado. Achou! Também não, o tamanho da bagaça. Vamos combinar. É, se não achar. Não é difícil de achar. Eu acho que tinha até um bônus. E com tanta gente... Eu acho, eu acho que pelo tamanho... Com tanta gente assim se achasse, cara. Além de ser um pirata buscado. Então a marinha agora vai lá. Tinha 70 negos lá no mínimo. Vamos lá, então vamos explicar. O combate... É treta. PVP. Como é que funciona? Não só PVP quanto contra os barquinhos maiores, né? NPCs. Vamos explicando round a round que fica mais tarde. Agora, primeira coisa que vocês vão fazer cada um na sua vez é declarar a ação. Você só tem três ações possíveis. Atirar, fazer abordagem ou fugir. No primeiro round é obrigado atirar. Por quê? Não tem como se abordar. Você vai atirar de longe. Certo? Mas meu, é rápido. É obrigatório atirar. Então os dois já escolheram atirar, vocês vão jogar a marinhagem de vocês. O Paiola tem a marinhagem dois. A Tati tem um, porém... Agora que a parte que é interessante... Fala da mulher no volante agora, vai. O sloop que ela está usando tem uma manobrabilidade. Olha que fala bonito. Olha só. Manobrabilidade quatro. Que é dois a mais do que o que? O galeão. O galeão enorme. Eleito. Bojudo. Ela está com smart aquele carrinho em dois lugares. Mas ele é lento. Mas não dá para você virar, ele mudou. Ele é manobrabilidade. Olha o tamanho que você joga. Ela faz balita de lado, né, cara? Então como ela tem dois a mais, ela rola uma marinhagem a mais. Então a Tati tem com dois e dois. Pau, pau. Pau, pau. Quem vencer faz a sua ação. Vai lá. Vai lá. Duelo de dados. Dois jogam juntos. Um, dois, três. Qual que será o dado mais forte já? Joguem perto. Ah, não! Yes! A Tati venceu o duelo. Significa que ela vai disparar com todos os canhões dela. Paiola, você dispararia com o número de sucessos apenas. Mas é zero. Não tirou sucesso nenhum. Agora, a Tati deu dois danos de canhão. Tati, rola dois dados para dano. Para saber o que você está fazendo. Ah, garota! Rola um de cada vez. Um de cada vez? Pra gente explicar. Ó, saiu a caveira. O que acontece? Quando sai a caveira, quem recebeu o dano escolhe onde vai ser. Onde vai ser o dado. Rola o outro. O outro é um. Obrigatoriamente no cargo. Então, a gente olha aqui, ó. Tem uma colinha. Um tomou no cargo. Um tomou no cargo. Um tomou no cargo. Um tomou no cargo, Paiola! Ainda bem, cara. E o segundo você escolhe onde você quer tomar esse dano. Cargo também. É. Ele gostou de tomar no cargo, gente. É, não está transportando nada. Não importa. Gostou de tomar no cargo. Agora, nós vamos para o round dois. O round dois, vocês já podem escolher todas as ações possíveis. Paiola, fuja. Fuja, em quanto tempo? Os ingleses estão chegando. Será? Os holandeses estão chegando. Será? Tô falando sério. O que você vai escolher? Primeiro quem escolhe é o atacante. É o atacante. Ah, eu quero entrar nesse navio. Abordar? Eu vou abordar, lógico. A galera tá assim. Já tá pulando ali no meu navio. Todo mundo em ritmo de... Em nome dos jogadores, eu vou dar essa chance pra você ver uma batalha de porrada, mano. Então, eu vou dar tiro. Tiro. Beleza. Rola o dado. Dois dados. Não. Dois juntos de novo? Juntos. Joga perto. Oi! Pera, pera, pera. Nada aconteceu. É, vai empatar. Ninguém conseguiu sucesso. Mais um round. Vocês vão querer a mesma ação? Mesma ação, lógico. Vai lá. Bordagem de tiro. Bora, bora, bora. Ai, não. Paiola venceu. Então, vamos lá. Paiola venceu. Tati, por enquanto, Paiola atira com todos os canhões e você se deu mal. Me atorcionada. Você pode usar o seu grappling. É lógico que eu vou usar o grappling. Tentar uma re-rolagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Os dois, né? Os dois, pode? É os dois ou um só? Reroll. Se mexer, é os dois. Se mexer, é os dois. É. Beleza, beleza. 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 Não é possível. A Tati está ganhando. Você tem alguma carta misteriosa aí? Alguma coisa? Eu tenho cartas para... Olha, dá uma lida nessa aqui. Quick Reload. Ah, depois de dar um dano de canhão, você dá mais um. Ótimo, você pode usar. Então, vamos lá. O que vai acontecer? A Tati venceu. Ela vai fazer a ação dela. Vou. Que é a bordagem. Porém... Mas o paiola, mesmo perdendo ação de tiro, quando você tira sucesso, você pode dar um tiro. O tiro sai, né? Tiro foi. Então, com a cartinha do paiola, você dá dois tiros. Então, vamos primeiro resolver os tiros do paiola. É, ele teve um sucesso, ele usa um canhão. Mas com essa cartinha, ele pode usar mais um canhão. Então, atira, paiola. Paiola, dois, 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 dois. Olha lá. Aí. Ah, um eu escolho e um foi no crew. O três foi em crew. Ah, cara. E agora ficou tenso. E o outro, você escolhe onde você quer tomar. Eu tomo no cargo. Isso. Só tenho. Então, agora começou o combate de tripulação. Os navios se emparelharam. Mano, mano. O combate do crew é o seguinte. A gente rola... É... Liderança. Porque agora o que importa é o quê? Se você é um bom líder. É porrada. É porrada. Nossa, minha galera tá empolgada aqui. Os dois rolam liderança. Cada sucesso é dano no crew do outro. Estão tão empolgados que dá quatro dados. Essa frase ficou ótima. Manda mais dois. Eu nem pensei na frase antes. Atenção. Nossa, que mostra. Um sucesso. Paiola. Reduz um crew. É. Reduz um crew. É comer pouco, mas é habilidoso, cara. Agora está difícil. Agora está difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou roubar essa porcaria aí desse barquinho assim. Ah, garoto! Não. Ela ganhou. Não, não tem ganho. Não tem ganho. Não tem ganho. Empatou, empatou. Não foi. É verdade. O combate era um a um. Eu pego um, ela perde um. Isso. E aí cagou. Acabou os seus crew. Você tem que vazar. Beat it. Beat it. O que acontece? O Paiola dominou o barco dela. E matou. A capitã. E o que acontece? Quando você mata um pirata, você ganha a recompensa. Cinco de ouro. Então, ó. A Holanda. Na Holanda você não é procurado. Você vai lá e vende a cabeça dela. Vende a cabeça. Por cinco de ouro por cada... Ela é nível 1, né? É. Ela era nível 1 na Holanda. Lobinha. Na carga dela. É. E o dinheiro também. Agora a Tati morreu. Ela vai ter que fazer um... Ela perde tudo. Faz um novo personagem. Faz um novo beat aqui. Ela pega um novo capitão. Ela só não perde o que tá aqui dentro. É. E os pontos de glória dela. É que ficou de herança. Pra próxima geração. Eu avanço a glória, né? Você é avanção de glória, Paiola. Porque eu matei uma figurinha. E ganha uma carta de glória. Caraca! Paiola, você pode ter três cartas de glória. Eu posso ter quantas eu quiser. Ah, é o seu personagem. O Dominique de cocô lá. Ah, então tá certo. Dominique de cocô. Realmente foi um bom combate. Foi um bom combate. Gente, gente, gente. Calma, Sérgio. Tudo bem, tudo bem. Acho que a gente... Eles já pegaram, né? É, já. Já pegaram. Eu ia atacar todo mundo. Vem pro pão, salsicha. Calma. Ainda tem a segunda geração aqui. É... Gamers. Eu acho que... Vocês já pegaram a ideia. Esse aí é o... Alvores, você vai continuar aqui off-screen. É isso. O jogo continua do mesmo jeito. Ele não... Não tem compostação. A gente vai chegar a dez pontos agora. Quem chegar a dez primeiro, ganha. É. Vai lá. Então o Sérgio tá comprando. Vem, vem, vem mais cartas. Vem rolar. Deve dar uma carta para baralhando. Baralhando, vai. Não passa meus olhos. Calma aí que caiu o olhado. Não passa mais três. Não passa mais três. Não passa mais três. Não pode ser banana, Sérgio. A próxima eu te pego, hein? Mariseu, crocodita, bebedola Você que é um bebedola Mal sabe distinguir A pro e a popa Virar este bordo Vai ele virando a esquerda Merchants é o melhor jogo de pirataria Que tem nas prateleiras É um jogo pesado, com muita sorte É um ameritrash Pra nenhum desse roller por defeito, com certeza Mas ele tem uma regra muito bem integrada No tema Tudo é justificado Não tem nenhuma regrinha que você não encontre O significado dela Na vida real Eu acho o combate Bem empolgante Muito empolgante De NPC e o PC Só o fato de você poder Tem os tiros de canhão, que é aquela coisa clássica Tem a abordagem do barco Tem o armas diferentes Se você não destruir o barco inimigo Você pega o barco pra você O barco vem avariado, você tem que consertar Você pode dar dano no mastro Dano no ru Pô, cara Isso é genial Genial mesmo E depois você pega o esquema Realmente o jogo é pesado Mas acho que depois você pega as regras Ele flui Você não fica mais Não fica mais travado Mas é assim Ah, tinha que checar se é 3 ou 2 Tipo, uma coisa pequena Uma coisa que eu já vi bastante pessoal falar É que não é muito Muito bem balanceado Você ser mercador Ou pirata Eu não concordo Eu não concordo Eu acho que tá bem equilibrado sim Eu já joguei dos dois jeitos Os dois permitem Claro, você tem que se adaptar Não dá pra você Claro Você tem que saber assim Você vai ser um pirata As coisas vão vir um pouco mais fácil pra você Mas Você não vai poder aportar em todos os lugares Você vai ter pouca carga A marinha vai ficar Pouca carga A marinha vai ficar atrás de você Então é uma coisa que compensa a outra Você tem que saber na verdade Escolher bem o capitão Quando você sai com o capitão O barco Porque tem gente também que pega um capitão Que não consegue procurar nada E vai ser pirata E quer ser pirata não funciona Não vai puxar Vai ficar o que? Pegando ostra Não vai funcionar Uma coisa que eu acho legal desse jogo É que as missões dele Sempre A maioria tem Duas opções Duas opções Então se você quer ir pra um lado Que se você quer ir pro outro Então você também Não fica uma coisa monotônica Agora eu quero jogar desse jeito Legal Super super ímpar E de fato é um jogo longo Sim Bastante longo Se prepare aí Para investir boas 5 horas da sua vida 4 horas da sua vida Vamos para o perfil Acho que você mandou bem Se você é um dice roller Heavy gamers Fãs de pirata Esse jogo é pra você mate Agora se você é um party gamer Casual ou Peter Pan Não é pra você não Não joga Se você é um Peter Pan O braço é que ele é empolgante Imersivo Realista Realista lá É que ele tem muita sorte Pra quem não gosta E ele é longo Way longo As notas Olha o meu tesouro O meu está aqui também guardado Atenção Só que o meu aqui está em Tortuga É o lugar mais seguro Aqui ó Tá vendo? Estava bem soterrado Embaixo dos cobros Até danificou o seu baú Olha só Empatamos Apatamos de novo Parabéns Capitão Parabéns Capitão Caramba Quem diria que eu estaria empatando Nesse esquisito de Sornote Para você ainda Que não se tratou Ou já foi e voltou Redomanete É o seu portal O portal Adoro falar isso em Chabu O Emerson Realmente é uma figura Muito legal Muito bacana Ele que comanda o Ludocast Que é um podcast Sobre jogos de tabuleiro Eles falam de tudo Desde o iniciante Até os mais avançados Eles entrevistam pessoas Entrevistas Traduções A ludopédia Traduvaders Que é o pessoal Que fica ali no Redoma também Tem um monte de colunistas Bacanas Sim, sim A famosa O famoso leilão aí Para você vender E comprar jogos também Cara, o tema de leilão deles Eu acho que é o mais legal É o melhor que tem É o melhor que tem Porque você consegue monitorar Não é uma coisa perdida Naquele monte de fórum do BGG Realmente ali não dá para fazer nada Beleza, galera Muito obrigado aí Não esqueçam de curtir Compartilhar E é isso aí Todas essas coisas Bonitas Até a próxima Nós somos todos piratas Ferozes e temerários Terríveis e sanguinários Somos os lobos do mar Hey! Sergião, me ajuda O que aconteceu? Caraca, velho Você lembra aquela bruxa Que eu estava levando? Sim, cara A tripulação queria empurrar ela Não deixei, né? Uma moça e tal Não é bom Moça É moça, bom Ela estava mexendo com a magia negra E tudo mais Cara, grande erro Grande erro Ah, eu te falei Que trazer mulheres a bordo Daria azar Aí ela pirou Chegou lá Despirocou Começou a conjurar um monte de coisa É demônio É orque É, sei lá Elfo Elfo, elfo Elfo, cara Elfo? Elfo, não Elfo, não Você me ajuda nessa, cara? Não Vamos ter escolha Não tem escolha A gente vai ter que Vamos entrar nessa guerra Vamos entrar na guerra Do Summon of Wars A gente vai ter que